Fala aí galera, beleza aqui quem fala é o Luiz da Deezer Games Trazendo mais um vídeo pra vocês E a gente vai continuar aqui O nosso detonador da DLC Crown of the Sucking King No Dark Souls 2, ok? Esse dragon tá foda de matar, véi Eu vou já summonando os caras aqui pra ficar zoeiro Eu já vi que não tem nenhuma sign aqui Tem que esperar Não dá pra matar aquele dragon sozinho, véi Eu não tenho paciência Dá pra matar, dá Mas eu não tenho paciência, mano O sangue do, o sangue do dragon é foda O HP do dragon é muito, muito grande Os danos da minha espada tão uma bosta Não tem sign aqui Eu tô ficando zoeiro, hein Não, não tem sign Não tem, opa, achei uma sign aqui Zero Punk Zero Punk Beleza, sumonei Não Vai ter Pelo visto Ele é mago Taca magia de longe É uma boa Colocou Moonlight na mão Eu vou invocar um NPC Que talvez esse cara vai me ajudar, véi Sinceramente Eu acho que ele vai ser um cara Que vai dar suporte É, isso foi o que eu falei No vídeo anterior também, né Vai tomar no cu Vamo lá então, véi Chegar na marotagem aqui, mano Já vem empolgando, já Eita caralho, véi Se eu tivesse na Covenant dos Campeões Eu tinha morrido na hora Covenant dos Campeões é hit kill, véi Eita caramba, véi Filha da puta não ajuda não, ó Véi, dá uma espalada nesse Nossa, a Moonlight dele também tá um lixo Sai daí Vai, vai, vai Me ajuda aqui, mano Aí, isso, isso, isso Espadada aí, véi Boa Corre Não, a gente tá cagado Nossa, que mentira que acertou Morri Peraí, véi Cazoeiro Que mario, véi Calma Calma Nossa, seu teu parry Porque ela já vai morrer, ó Amor de Deus Isso Isso Nossa, véi Peraí 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 Bom galera, acho que agora estamos na zoeira aqui com os dois lixão, tive que cortar velho, é foda, o dragão tá zoeiro, esse cara aqui tá parado velho, ainda bem. Acabar com essa zoeira desse dragão, falando em expertise das minhas almas porque o espírito não sei da onde que veio, não sei da onde, invadiu o meu mundo aqui e tá fudendo todos os caras ali mano. Isso mete, disparada aí velho, vai daí, vai daí, aí vai pro rabo, pro rabo que nós tá zoeiro aqui velho. Sai daí velho, que você vai fazer cagada aí. Sai, 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 sai. Gente, ficou zoeiro aqui mano. Ah, isso aí que eu queria que você fazesse mesmo. Agora os caras tá ligeiro velho, os caras aí tá... Aí começa bem, termina ruim. Aí é sempre assim. Começar bem, os caras começam a morrer velho. Fique apoiando. Isso, isso, vai pra parte do dragão, mete chumbo nesse dragão aí velho. Aí, sai daí velho. Aí, cortaram o rabo já mano. Agora vai começar a pelar. Ah, só batendo ele aqui. Hum, nossa, precisa tomar fogo ali velho. Que dragão, já era velho. Peguei uns caras aqui que tá zoeiro. Pode dar nem graça pra você, falou. Ai, sai daí. Boa velho. Só na marotagem aí mano. Só na marotagem aí galera. Que que era mano, ó. Os packstab aqui tá nervoso. Vai faltar me fazer cagada no último sangue. Vou tomar. Já uso esses flasks aí pra não ter zoeira velho. Olha lá, olha lá. Mataram. É nóis irmão, é nóis. Valeu aí, feras. Beleza, então matamos aqui o último boss. Uma DLC. Depois da gente matar esse boss, a gente ganha a coroa do rei, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Cadê? Cadê a porra da coroa velho? Ah, tá nas equipes. Pera aí. Pode usar como um elmo também. Aquela aqui ó. Coroa do rei afundado. Você pega essa coroa aqui. Nossa, o cara tá... Esse cabelo, eu não tinha feito esse cabelo aqui não mano. Que porra é essa aqui? Foda-se. Bom, é... Então é isso. Eu não sei pra que serve essa coroa exatamente. Eu terminei a DLC depois e não fui mais atrás de saber dicas sobre isso. É... Talvez pegando as três aconteça alguma coisa depois, né? Porque vai ter mais duas DLCs. É... Que vai sair de mês em mês aí. Tem no mês que vem e... Também no outro mês também uma DLC, tá? Então... Sobrou duas. É... Então é isso galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like. Se inscreve no canal aí. E a gente continua. Eu vou contar continuando o... O Dark Souls 1. Que eu tô quase acabando ele também, tá? Que eu dei uma parada por causa da DLC. Que saiu The Crew também. Fiz uns gameplays de Warface. Mas por enquanto... Vou continuar o Dark Souls 1. Que tá massa pra caramba. Então é isso. Espero que tenham gostado aí. Dê um like. Se inscreve. E até a próxima galera. Falou. Um abraço. Valeu.